Eu tava aqui lembrando das musiquinhas que a minha mãe e meu pai cantavam pra mim quando eu era pequena. E levei um susto. Tipo essa. Nana, neném? Que a cuca vem pegar? Papai foi na roça e mamãe foi trabalhar? Cara, que criança vai dormir sabendo que a cuca vem pegar? Se eu sei que ela tá vindo? Eu vou é fugir. Agora essa. Atirei o palmo gato. Mas o gato não morreu. Que isso? É treinamento pra se alistar no Estado Islâmico? Virar homens e mulheres bombas? Praticar o terrorismo? Isso é assassinato. Não se maltratam os animais. Principalmente o gatinho, que é tão inofensivo. Eu tenho um cachorro e um gato em casa. Mais três cachorros no meu sítio. De forma alguma maltrataria os meus bichinhos. Será que os meus pais ainda não pararam pra prestar atenção nas letras das músicas? Eu, hein? Quando eu tiver os meus filhos, não vou contar essas músicas pra eles, não. Eu vou deixar da mão. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar a mão.